É que, cara, a técnica do joelho é basicamente, tipo, tu vai chegar mais perto da menina, você vai tocar o seu joelho levemente no gritório dela, tá ligado? E, velho, tem maluco que namora e a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento. O cara namora e tal, tá ali, e a mina começa a pedir pro cara usar camisinha no relacionamento. Tu tá transando camisinha com a tua mina? Tu é beta! Fala, galera, beleza? É, meus amigos, meus amigos, esse YouTube... Tem vezes que a internet me aparece umas coisas aqui que, olha, não sei de que buraco que sai. Essa semana eu recebi um corte de podcast um tanto quanto inusitado. E esse corte me deixou confuso e, ao mesmo tempo, com vontade de esmurrar minha própria cara. E como esse assunto de cunho estratégico me chamou atenção, de forma negativa, digas de passagem, eu resolvi pesquisar quem era essa pessoa. Se trata de um cara chamado Gabriel Brelli, acho que é assim que se pronuncia. Ele é o típico coach sexual da internet. Esses caras que cobram pra te ensinar aí a pegar uma mina. Não caiam nisso, galera. Na maioria das vezes, nem eles conseguem pegar as minas quem dirá ensinar alguém. Faça um teste aí. Pergunta pra qualquer mina próxima de você se elas tancam essas conversinhas aí que esses caras pregam. Depois conta a resposta aqui nos comentários. Retomando. Então eu descobri que esse sujeito boa pinta participou de um podcast chamado Redcast. Que o nome é um tanto quanto auto-explicativo. Como assim? Não entendi. E não me vem com essa que você não sabe por que esse nome é auto-explicativo. Porque eu sei onde vocês navegam aí nessa internet aí, seus malandrinhos. Pra cima de mim, não. Se trata de um podcast que aborda temas com cunho sexual. Inclusive, eu até acho interessante esse estilo de podcast. Isso quando é conduzido aí por pessoas respeitosas e inteligentes. Eu só não sei o que o YouTube pensa a respeito disso. Porque eu falo cotovelo aqui e os cajá me mete o cifrão amarelo. Esse vídeo aqui, muito provavelmente, não vou ganhar nada. Quer ver só? Bunda. Ah, é? Enfim, no início eu até achei o Gabriel com umas ideias legais. Ele fala umas paradas sobre não precisar ser um cara padrão aí pra poder conquistar uma mulher. Ah, eu vou ficar xeipadão e vou comer geral. Não, cara. Tu não vai comer geral ficando xeipadão. Não esquece. Ah, a mulher não tem esse senso, tipo... Ai, a aparência dele. Ai, e por aí vai o carro dele. Não, cara. É a capacidade de autoconfiança que você tem. E algumas opiniões aí a respeito de friendzone que fazem bastante sentido. Porém, no decorrer dessa entrevista, ele me vem com umas ideias mais toscas que o bordão do Mike 021. Como, por exemplo, uma técnica aí de tacar o joelho na periquita das mina aí. Ah, a técnica do joelhinho é que, cara, a técnica do joelho é basicamente, tipo, tu vai chegar mais perto da menina, você vai tocar o seu joelho levemente no glitório dela, tá ligado? Quê? Mano, o maluco quer dar ajoelhada na mina, velho. Pensa os lutadores de MMA ouvindo esse negócio aqui. Deus me livre. Mas será que eu não tô falando besteira, galera? Vamos dar uma pesquisada aqui. Não, definitivamente eu não tô falando besteira. Tudo que relaciona joelho sexo é algo ligado a velho com problema nas articulações do corpo. É uma técnica própria aí do Brelli. Eu fico rindo aqui, eu fico parecendo o cara mais debuchado do mundo. Mas não dá, velho, não dá, eu não consigo. E muito provavelmente, se você discordar dele, ele vai te taxar de virjão e dizer que você não sabe nada da vida sexual. Se você não dá ajoelhada na... O Gabriel também tem algumas analogias com alfa e beta. Você muito provavelmente já ouviu pela internet esse papinho de macho alfa, não sei o que lá. O cara não usufrui tudo da garota, ele é betinha. Ele é betinha. E o que diferencia os caras sigma aqui, alfazão, é que eles, mano, marcam a mina de toda forma. Então ele é betinha? Não. Então você já deve imaginar a forma que ele pensa certas coisas. E acreditem se quiser, porque o pior vem depois do sexo com o joelho. Quando ele diz que dentro de um relacionamento não se deve utilizar camisinha. Porque isso te faz um homem beta. Ele quer dizer que te faz menos homem. E velho, tem um maluco que namora e a mina começa a pedir pra ele usar camisinha no relacionamento. Tá ligado? Como assim? Não, tipo, pô, o cara namora e tal, tá ali, e a mina começa a pedir pro cara usar camisinha no relacionamento. Entendeu? Tipo assim. Você acha que é incomum isso? Não incomum. Não, eu acho que é incomum, tá ligado? Pra caralho. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E segundo o Gabriel, usar camisinha também é antibiológico. Porque você não toca na mina. Porque, tipo, transar com camisinha já é algo antibiológico. Porque não é tu que tá tocando a menina, tá ligado? É o plástico. E ainda mais num relacionamento, né, de ambas pessoas. Tu tá transando com camisinha com a tua mina, tu é beta. Tá ligado? Eu vejo dessa forma. Eu discordo, mas respeito. Eu discordo. Ainda bem. Biológico é pegar uma DST no rabo. Biológico é você engravidar uma mina aí e ter que arcar com uma paternidade precoce. Isso os que arcam, né? Porque tem muito merda por aí que abandona a mina. Se foda, né? Agora parem pra pensar aqui comigo. Digamos que esse cara tem vários e vários seguidores. E alguns desses seus seguidores aí são meninos de 18 anos. Que estão conhecendo a vida agora. Jovens, na sua grande maioria, são bem influenciáveis. Aí o cara escuta o papinho aí do Gabriel. Pô, se eu usar camisinha com a minha namorada aí, eu sou beta. Eu quero ser macho alfa. Alfa é qualidade. E vai lá e convence a cabeça da menina, já que jovens, no geral, são muito influenciáveis. E os dois começam a praticar sexo sem segurança. Pense quanto vai subir a taxa de natalidade aqui no Brasil. E uma gravidez ainda é o de menos, né, galera? Porque uma criança é responsabilidade, mas é bom. Se você arca com suas responsabilidades, ser pai e mãe é a melhor coisa do mundo. Eu amo ser pai, por exemplo. Só que aí o cara deixa de utilizar a camisinha com a namorada. E aí começa uma nova propagação de DST. Porque você acha que 100% dos casais aí são fiel. Chameu de curto. Sério mesmo, não existe infidelidade no Brasil. Principalmente se tratando de jovens que estão conhecendo a vida ainda. Gostam de se aventurar em muita coisa diferente. Aí o cara não usa a camisinha com a namorada. A namorada já saiu com outras pessoas e acaba passando pra ele. Ele também é um cara infiel e começa a sair com outras pessoas e passa pra outras pessoas. E aí vira tudo numa merda, né? E mano, eu não tanquei praticamente nada do que esse cara disse aqui. Como eu disse, no início até pareciam uns papos legais. Mas quando começou com esse papinho aí de que, ah, é macho alfa, hein, não usa camisinha. Ele é abertinho? É, é antibiológico. Puta que me pariu mesmo, viu? Uma merda! E pra gente ver aí como não sou só eu que tô pensando nisso de uma forma ridícula. Vamos dar uma lida aí nos comentários da galera. Peguei esses comentários aqui em um dos cortes lá do Redcast. Os conselhos desse cara parecem aqueles mestres picaretas de artes marciais. Que te ensinam a se defender de qualquer tipo de ataque. Quando você vai colocar em prática, nada funciona. Sabe aqueles caras que te ensinam a desarmar um cara que tá apontando um 38 na tua cabeça? O cara gira ali e já sai na mão dele. Isso aí não funciona não, galera. Então você tira a arma da sua linha, da linha do seu corpo, pra que ele não atire em você. Inclusive o Orochi fez um vídeo sobre isso uma vez muito bom. Vou deixar na descrição, vocês não podem deixar de ver. Mano, de resto até concordo. Mas tem cada Ronaldinho que dribla o anticoncepcional e o resultado vem em nove meses. Isso vai bancando o macho alfa aí que você vai ver daqui nove meses. Tô chorando. Betinha e sorvetinho. Chega de internet por hoje. Cara, a técnica de sorvetinho é uma técnica de sexo oral que eu desenvolvi, mano. Que é capaz de fazer mena gozar de três a cinco minutos. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Betinha foi de cair o cu da bunda, meu. Não é possível. O cara é um Betinha. Se você não usa camisinha, você é Betinha. Ele é Betinho? O cara pegou o conselho de velho de boteco e falou como um adolescente da escola. Pronto, resumi. Tipo isso, né, mano? Esses papinhos parecem de velho do boteco. Sabe aqueles velhos que você pergunta pra ele onde que fica o ponto G da mulher? Ele fala que fica na xiróia dela. Fica na xiróia. Oi, eu sempre ouvi dizer que a mulher tem um ponto G. Mas afinal, onde fica o ponto G? O ponto G? Eu acho que fica na xiróia. Fica na... Na xiróia dela. Sem camisinha, o risco de gravidez indesejada é maior. Além de um risco a mais de transmissão de doença. E esqueceu de como se pega AIDS. Falou besteira agora. É, tudo aquilo que eu falei aqui anteriormente. Vai nessa aí do antibiológico que você vai ver aqui que você vai pegar nesse rabo aí, nesse pinto aí. Fala demais. É tipo aquele cara que chega na rodinha de amigo e fala que fez isso e aquilo com a mina. Mas na verdade, nada daquilo aconteceu. Pior que parece muito papo de mentiroso, né? Normalmente um cara que se acha demais, que fala muito. Ai, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. 90% dessa galera que se acha não faz nada. É tipo no futebol. Quando chega aquele maluco com as perninhas tortas pra jogar pelada, sabe? Você pensa, ô, esse maluco joga muito. Eu já quero ele no meu time. Ai chega lá, o maluco é um perna de pau, não sabe? Dá um passo no jogo. Ai o outro maluquinho que tava quietinho no canto lá, humildão, com a chuteirinha preta. Chega e destrói com o jogo. Normalmente é assim, as aparências meio que engano. Mas enfim, galera. Eu quis trazer esse vídeo aqui pra orientar vocês a não ficar dando ouvido pra esse tipo de gente na internet. E eu não tô menosprezando o trampo de coach aqui, não. Tem muita pessoa na internet que ensina diversas coisas de uma forma muito inteligente. Só que tem gente que vem com umas metodologias tão controversas, com uns papos tão retrógrados, e com uma ideia tão superficial do que é aquilo realmente, que faz com que a gente queira esmurrar a própria cara, como eu disse ali no começo. Você olha praquilo e você fala, não, mano, esse maluco não tá falando sério, velho. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui pra vocês do podcast. Se vocês quiserem assistir, dá uma risada lá. Dá uma apoiada pros caras do podcast também. E é só isso. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Eu vou ficando por aqui.